Seja todos bem-vindo aqui agora neste canal. E você que é novo por aqui, você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, deixa também o seu positivo, porque eu estou aqui para pregar a verdade. Preste bastante atenção, você que está entrando aqui agora neste vídeo. Irmãos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes tem crentes que estão tendo esta atitude. Tem crentes, irmãos, que estão tendo esta atitude, aonde que isso tem abominado os olhos de Deus. Aonde que tem muitos crentes que falam, não dormir deste jeito, não tem nada a ver. Meu Deus, aonde que você está dando brecha para uma das piores potestades entrar na tua vida. Quando você dá esta brecha, quando você dorme deste jeito. Amados irmãos, na forma de nós dormir, nós temos que vigiar, irmãos. Enquanto você que está entrando aqui agora neste vídeo. Enquanto que você está dormindo. Você acha que o inimigo está dormindo. Não está dormindo. Ele está ao seu derretor tentando, caçando brecha para tentar entrar na tua vida. Muitas vezes você dorme enquanto que você está dormindo. Você está ali, você está ali dormindo. Por isso, irmãos, que nestas horas que nós temos que buscar o refúgio de Deus. Para que os anjos do Senhor venham nos guardar, venham nos livrar. Enquanto que nós dormimos. E muita gente, irmãos, muitos, muitos têm dormido de qualquer maneira. Muitos não têm se importado. Muitos têm dormido, até mesmo, dormido sem roupa. Do jeito que nasceu, irmãos. Muitos até mesmo têm dormido sem roupa do jeito que nasceu. Muitos. Irmãos, até na hora que a gente vai dormir, nós temos que vigiar. Nós temos que ficar atento. Porque enquanto que o inimigo vem às madrugadas. Porque estes espíritos, essas potestades. Elas costumam andar às madrugadas, às noites. Para perturbar o sono. Para perturbar o sono de pessoas. Imaginem só que quando aquele mal, aquela potestade chega dentro daquele quarto. E topa aquela pessoa. Sem roupa nenhuma, do jeitinho que nasceu. Aí que a potestade vai gostar. Daquilo que a gente está vendo. E aí, que você está dando legalidade. Para que este mal entra na tua vida. E por isso que você, que está aqui entrando aqui agora, neste vídeo. Até mesmo, irmãos. Na hora que a gente vai dormir. Irmãos, porque é este horário. Na hora que centenas, uma massa. Todos da face da terra estão dormindo, irmãos. Aonde que existe uma potestade. E trabalhe, irmãos, nestes horários. Para estar, irmãos, é fazendo coisas terríveis. Coisas bizarras. E por isso nós, como servos de Deus. Nós temos que ficar vigilante, crente. Nós temos que ficar atento. Até mesmo, nós não ficar dando brecha. Como esta brecha que muitos estão dando. Que muitos falam, não tem nada a ver isso. O que não tem nada a ver, irmãos. Está na boca de muitos. Muitos não acreditam. Muitos não acreditam nisso. Muito cuidado, você que está entrando aqui agora, neste vídeo. Que você tem que ter uma vida de santificação. Você tem que vigiar. Até mesmo na hora que você vai dormir. Quem sabe, você que está entrando aqui agora, neste vídeo. Pense só como que o anjo do Senhor vai te visitar. Como que Jesus vai te visitar. Quem sabe, Deus tem algo para te entregar. Deus tem algo para te mostrar as madrugadas. E por essa brecha que você está dando, dormindo. Sem roupa, do gentil que você nasceu. Você está lá na cama, largado lá, dormindo de qualquer jeito. Como que Jesus, se Jesus tem algo para te mostrar as madrugadas. Se Jesus tem algo para te mostrar quando você está dormindo, crente. Você que está entrando aqui agora, neste vídeo. Como que Jesus vai te mostrar? Como que Jesus vai te mostrar? Se você está lá dormindo naquela cama, de qualquer jeito. De qualquer maneira. E aí que está o problema que você está dando. Uma das brechas muito grandes. Para o inimigo atuar. Bem na hora que você está dormindo. E por isso, igreja do Senhor. Que nós temos como servo de Deus, tampar as brechas. Aquilo que nós, irmãos, estamos dando brechas. Aquilo, igreja do Senhor, que nós estamos dando brechas. Nós temos que tampar. Quem sabe você que está entrando aqui agora, neste vídeo. E você tem dado brecha. Na hora de você tampar estas brechas. Quanto é tempo. O inimigo está achando brecha aí. O inimigo pode estar achando brecha na forma. De você ir para a sua cama dormir. De qualquer maneira. Você passar as madrugadas até a hora de que você levanta. Meu Deus. Nós temos, irmãos, até mesmo o que vigiar. Nós temos, irmãos, até mesmo na hora de vigiar. Na hora que nós vamos dormir. E esta potestade gosta mesmo daqueles crentes. Daqueles crentes desconcertados. Daqueles crentes que dizem. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso. Você que está entrando aqui agora, neste vídeo. Você pode dizer, irmã Simone. Eu não acredito nisso. Isso é coisa da sua cabeça. Não é não, meu irmão. Não é não você que está entrando aqui neste vídeo. Irmãos, existe potestades. Que trabalham. Que entram dentro de lares. Aqueles lares. Aquelas pessoas que dão brecha. Mas onde que tem uma casa de uma mulher de oração? Aonde que tem uma casa que uma mulher que ora? Que está com a vida vigilante. Este mal não tem o poder, a autoridade de entrar. Porque os anjos do Senhor estão lá. Os anjos do Senhor estão lá para proteger e guardar. Aquela casa. Daquela mulher, daquele homem que ora. Aquele homem que não dá brecha. E por isso, você que está entrando aqui agora, neste vídeo. E por isso que nós temos que ter vigiância. Por isso que nós temos que estar atento, igreja do Senhor. Você que está entrando aqui agora, neste vídeo. Por isso que nós temos que estar atento, toda, todo momento. Para que o inimigo, irmãos, não venha fazer bagunça em nossa vida. Fiquem atentos. Fiquem alerta. Que Deus abençoa todos os irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Para que o Senhor Jesus... Vivo de 80 israelita de recolo schon para o Senhor Jesus.